Oi pessoal do YouTube, estou aqui novamente para gravar um novo vídeo aqui com vocês e para quem ainda não me conhece, sou Camila Linhares e seja muito bem-vinda ao meu canal e antes de iniciar o vídeo de hoje, já deixa aquele like que me ajuda muito e também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito ative o sininho para ficar por dentro de tudo que está rolando aqui e compartilhe esse vídeo e outros nas suas redes sociais porque isso me ajuda muito e vamos embora para o vídeo de hoje no vídeo de hoje nós vamos fazer uma maquiagem completa usando só os produtinhos que eu comprei lá na Shopee então hoje o vídeo vai ser maquiagens que eu comprei na Shopee eu comprei bastante produto na Shopee então eu demorei um pouquinho de tempo para poder selecionar os produtinhos para fazer o vídeo aqui com vocês e eu tentei selecionar de um modo que não repetisse marcas então todos os produtinhos que eu vou usar aqui é o único produtinho da marca e todos os produtinhos eu já fiz resenha aqui no canal e vai estar na descrição desse vídeo então se você se interessar por algum desses produtinhos que eu vou usar no vídeo de hoje corre que a resenha está aqui embaixo na descrição então para começar eu vou começar com esse hidratante aqui ele é o gel fixador de maquiagem é o da Belly Angels ele fala que é um prime fixo mas é um hidratante eu uso ele como um hidratante não uso ele como um prime não porque ele hidrata como se fosse um hidratante gel tipo aquele da Nivea e ele é bem geladinho eu gosto dele porque ele é bem geladinho e ele é bom para quem tem pele oleosa porque ele é em gel ele deixa a pele bem macia o hidratante já secou você sente aquele geladinho um frescor com esse hidratante e o prêmio que eu vou usar é esse aqui da Jasmine é um prêmio que eu gosto muito esse aqui é o prêmio para quem tem preguiça e gosta de prêmios hidratantes porque você comer aí esprevo você espirra e só espera secar para você ficar espalhando esse aqui tem cheirinho de melancia e eu gosto muito dele eu acho que ele conta muito bem a função de prêmio e bem hidratante então eu vou borrifar aqui no meu rosto e fora que ele deixa bem refrescante também ele tem um cheirinho muito gostoso de melancia gente, muito bom ele tem outro cheiro também se eu não me engano é de coco mas eu não gosto muito de cheirinho de coco então eu prefiro esse aqui de melancia com certeza é um produtinho que eu compro novamente de base eu tinha algumas lá que eu comprei na Shopee mas como a maioria eu trouxe recentemente resenha como a da Dalla e da Ruby Rose eu resolvi usar essa daqui que tem um tempinho que eu trouxe resenha para vocês que é da Mari Maria que eu comprei lá na Shopee e eu comprei a cor MM05 eu acredito que ela está um pouquinho clara para mim porque quando eu comprei estava naquela época de pandemia que a gente não saía muito não via muito a cara do sol eu acredito que ela está um pouquinho clara mas depois eu corrijo com o contorno então eu vou usar ela hoje e eu não peguei nenhum produto da Ruby Rose então eu vou usar a esponjinha que eu comprei deles que é essa daqui fios da Ruby Rose eu tenho a outra também mas eu gosto muito dessa aqui as duas eu gosto mas como essa aqui eu comprei recentemente vou usar essa aqui com vocês para vocês que não viram no outro vídeo eu usando ela então vou usar essa aqui hoje com vocês eu gosto muito dessa base porque ela tem um biquinho bem fininho então você consegue ter um controle de quantidade de base que você aplica no rosto vou espalhando dando batidinhas está vendo? está um pouco clara mas também aqui as luzes também deixam a gente um pouco mais clara também mas depois com o contorno eu acerto essa cor em mim de corretivo eu vou usar esse aqui da Jessica Make com a Naemi a minha cor é a 2 esse corretivo aqui é muito bom só um pouquinho já faz um efeito muito bom tem uma excelente cobertura dura muito no rosto ele realmente só sai com o demaquilante porque ele não sai com o decorrer do tempo no dia conforme as horas vão passando ele não sai ele fixa realmente aqui na área que você bota eu já vi a Jessica aplicando no rosto todo mas eu nunca fiz esse teste não mas aqui no olho tem vezes que eu vejo aqui que onde está a base já saiu né mas o corretivo fica aqui intacto gente realmente você dá pra ver né no final do dia você dá pra ver realmente onde está o corretivo essa base aqui em questão ela dura também horrores tá eu já fiquei com ela 16 horas e ela ficou intacta no meu rosto ela dura muito mesmo e ficou 16 horas usando máscara usando suando tava calor no dia e tudo mais e durou muito essa base essa base é muito boa de blush vou usar esse aqui ó da Dada Pop que tá sendo o meu favorito eu gosto muito desse blush ele é lindo 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 mesmo a cor que eu comprei é a cor B e é um produtinho também que não é testado em animais e vem bastante produto ele tem essa cintilância muito linda e os pincéis também que eu vou usar no vídeo de hoje também adquiri todos existem na Shopee inclusive essa blusinha também que eu tô usando também comprei na Shopee vou deixar linkado também o vídeo dessa blusa aqui os pincéis eu não gravei vídeos né mas foram comprados na Shopee ó esses com cintilância eu gosto de começar aplicando assim com batidinhas que eu acho que fica mais bonito olha tá vendo ele é muito lindo tem um espelhado essa cintilância olha isso pra falar a verdade usando ele nem precisa muito de iluminador mas eu vou usar iluminador hoje e eu uso né com maquiagem mas não precisa ser um iluminador muito potente não e é só um pinguinho de iluminador aqui porque ele já faz um brilho incrível incrível mesmo eu gosto muito ó e um rosinha bem suave do jeito que eu gosto sem marcar muito de contorno eu vou usar essa paletinha aqui que é da My Life White Love que é uma imitação das paletinhas da Oceane eu acho ela muito pigmentada muito boa também vem com espelhinho tá e a cor que eu uso é essa daqui de cima tá vou usar ela aqui pra fazer o contorno com vocês vou pegar aqui um pouquinho podia até usar esse aqui né esse rosinha aqui como iluminador mas eu vou usar um outro iluminador aqui ó tá vendo pouco produto ele já pigmenta muito ó tá vendo olha isso a diferença do contorno aqui daqui tem que esfumar mais aqui mas ele é muito bom e dá pra usar como sombra também que ele é muito pigmentado o contorno foi feito aqui aqui e aqui um pouquinho no maxilagem que eu faço de contorno não faço contorno no nariz contorno é uma parte que eu nem ligo tanto pra maquiar gente eu gosto muito de blush iluminador sombra né eu gosto de variar um pouquinho nas sombras mas contorno é uma parte de maquiagem que eu não ligo tanto de iluminador vou usar esse daqui que é da Louis Ance esse aqui é a coleção Candy e essa aqui é a B tá a versão B também comprei na Shopee gente de pó vou estar usando esse aqui da Mia Make que ele é muito bom eu gosto dele tem um tempinho que eu não uso mas ele tem um ele é muito bom é bem fininho e sela bastante também deixa eu pegar aqui um pouquinho ele tava virado então tá tudo aqui na tampa tem bastante produto aqui no paracinho e vou selando onde eu não apliquei nada de pó aqui abaixo dos olhos aqui na letra do nariz e ele é muito fininho tá bom pra outro lado e tem um cheirinho também muito gostoso eu super indico esse pozinho aqui eu gostei e os produtinhos que eu selecionei no vídeo de hoje eu tentei selecionar de acordo que não pegasse as marcas que eu já usei no vídeo nos anteriores tá que foi a Makeery com a BT21 foi um vídeo que eu fiz pra vocês aí com maquiagens dessas marcas da Avon da Ruby Rose e a outra que eu fiz foi Falle Beauty a única que eu vou repetir aqui é da Falle Beauty porque as máscaras que eu tenho é só da BT21 da Makeery e da Falle Beauty que eu comprei na Shopee então a única máscara que eu vou repetir aqui é da Falle Beauty mas aqui de sombra eu vou usar essa daqui que é uma das últimas que eu adquiri lá na Shopee essa aqui é da Playboy a paleta Gold vou começar com esse aqui eu lembro que essa paleta aqui é muito boa gente ela é muito macia eu gostei muito da maciez dela e também ela é bem fininha tá voando tudinho aqui o pó vou começar aplicando aqui no cantinho esse marronzinho esse aqui que eu tô pegando o marron já foi aplicado aqui e agora eu vou usar o marronzinho mais escuro acho que eu vou usar esse aqui do lado que ele tem o fundo alaranjado peguei um pincelzinho menor e vou aplicar aqui só no cantinho aqui fazendo a bolinha e fazendo marcando o combi esse fundo alaranjado aqui ó ela é muito pigmentada agora eu tô voltando com esse aqui pra esfumar as bordinhas aqui agora aqui eu vou usar um brilhozinho acho que eu vou usar esse rosê aqui com esse branquinho acho que o rosê né acho que esse branquinho vai combinar mais ele é muito macio gente nossa é macio essa sombra aqui muito boa se você pegasse essa sombra aqui só no toque você diria pra mim que é uma sombra cara é uma macia essa sombra sem olhar a marca essa sombra é uma sombra cara muito macia de bruma vou usar essa aqui da max love que é uma bruma muito boa e muito cheirosa essa aqui é uma bruma hidratante tem aroma também de melancia usei o prime de melancia agora a bruma de melancia agora espera secar e de máscara de cílios eu vou usar como eu disse essa aqui da Filey Beauty a bruma já tá secando já e ela tem um cheiro muito bom tá um cheiro aqui incrível e também tá bem refrescante o rosto é bom pra usar no verão então vou aplicar essa mascarazinha aqui e já volto máscara já aplicada essa máscara fica incrível gente uma aplicação fica assim linda de batom eu tenho duas opções de máscarazinha que eu não usei que é a Vivai e a Diversa mas eu acho que nessa make vai combinar mais uma Diversa batom aplicado e essa cor aqui que é o batom muito lindo esse batom eu acho muito linda essa cor e de fixador vou usar esse aqui da Unicoke ele não é aerosol ele é spray mas ele deixa um vício muito lindo na pele vocês vão ver aqui além de ser bem cheiroso também e deixar a pele bem refrescante vou esperar secar pra vocês verem e olha o vício dessa pele depois que seca esse fixador ele deixa um vício muito bonito aí eu gosto desse fixador aqui pra fotos ele deixa a pele muito bonita olha só o vício que ele deixa na pele eu amo e esse foi o meu vídeo de hoje pra vocês e deixa pra mim nos comentários qual produtinho que você achou mais interessante nesse vídeo e que você compraria pra testar e pra usar aí na sua casa e se você já tem algum desses produtinhos aqui que eu usei no vídeo de hoje deixa suas experiências aqui usando os produtinhos aqui também nos comentários pra mim saber pra mim saber se você também gosta desses produtinhos assim como eu no vídeo de hoje esses produtinhos aqui eu super aprovo eu gosto de todos tá eu amo todos eu amo a cor desse batom acho muito lindo essa palheta tem uma pigmentação muito boa além de ser super macia essa máscara de cílios aqui não tem o que dizer gente é perfeita o corretivo e a base dura horrores no rosto esse blush aqui é o meu favorito do momento acho que o limonador que é o que eu menos uso aqui de todos os produtinhos né esse aqui eu também uso bastante eu gosto muito e o pó também eu gosto bastante acho que o que eu menos uso aqui de todos os produtinhos né é esse daqui um gel porque eu tenho uma outra que eu gosto mais mas ele também é muito bom e o iluminador agora os outros eu uso muito e super aprovo e super indico não é que o iluminador esse aqui seja ruim tá é porque eu tenho outros que eu acabo pegando mais e acabo esquecendo deles mas os outros produtinhos gente eu amo e super indico pra vocês e agora no finalzinho desse vídeo eu peço novamente pra você deixar aquele like que me ajuda muito e também se inscreva no canal se você ainda não é um inscrito ative o sininho pra ficar por dentro de tudo que tá rolando aqui e compartilhe esse vídeo e outros nas suas redes sociais porque isso me ajuda muito e eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo até aqui e eu fui tchau 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 tchau